O acidente com o ônibus da família Azuline na PR-280 próximo à Clevelândia resultou na morte do motorista do ônibus Jalinton Martins, de 35 anos de idade, e de Eliane Maria Rochelle de Gasperi, de 58 anos de idade, que conduzia o carro EcoSport de Clevelândia. A colisão entre o ônibus e o carro foi frontal, fazendo com que o ônibus saísse da pista parando a alguns metros da rodovia. O veículo EcoSport ficou completamente destruído. O acidente foi registrado perto das 10 horas da noite e a família Azuline se deslocava para um show em Nova Veneza, em Santa Catarina, onde gravariam um DVD do show. O baixista e vocalista do Grupo Serrano, Madruga, esposo da vocalista Tainá Azuline, estava no ônibus acompanhando a família e gravou um vídeo do clima de alto astral do grupo que viajava para a gravação do DVD antes do trágico acidente. As vocalistas e músicas Tainá e Tairine Azuline não sofreram ferimentos, mas o pai das cantoras, Haroldo Azuline, de 64 anos, teve uma suspeita de fratura, foi socorrido ao hospital e não se confirmou a fratura. Luiz Roberto Felber, de 33 anos, que também estava no ônibus, sofreu ferimentos leves. Os demais integrantes da banda não sofreram ferimentos. Tainá gravou um vídeo em suas redes sociais logo depois do trágico acidente, lamentando a morte do motorista Jalinton e destacando que não tiveram outros feridos na colisão. Fomos pegos de surpresa, estávamos na nossa viagem normal, estamos em direção a Nova Veneza, Santa Catarina, onde temos show final de semana, gravação do nosso DVD, e de repente sumiu tudo na frente, sentimos que o ônibus estava fora da pista, não tombamos, mas o ônibus saiu para fora da rodovia e nisso nós entramos em choque, obviamente, estamos ainda em choque. Infelizmente nós perdemos nosso irmão de estrada, o Jalinton, nosso motorista, e a pessoa que colidiu também veio a óbito. Outros sofreram alguns ferimentos, mas de um modo geral estamos bem. A família Azolini está hoje prestando apoio à família do motorista Jalinton e deverá se pronunciar sobre o acidente nos próximos dias.